E quase cinco dias após o temporal, moradores de algumas áreas de Porto Alegre ainda sofrem com a qualidade da água que está saindo das torneiras. Mas apesar do problema, o DEMAI informou que o abastecimento está praticamente normalizado em toda a cidade. Segundo o DEMAI, existem apenas problemas pontuais no abastecimento de água. Só que em vários bairros onde o serviço foi restabelecido, ela voltou com gosto, cor e cheiro anormais. A água, como disse que nós estamos tratando, ela atende todos os padrões que a legislação nacional exige. Agora, essas questões que envolvem a rede em alguns pontos localizados e eventualmente a própria reservação interna, as caixas d'água também podem ser fonte de alguma presença de elementos estranhos. Essa escolinha no bairro Jardim Iperanga está recebendo nas torneiras água com gosto ruim e mau cheiro. E só conseguiu abrir as portas esta semana por causa deste filtro. Daqui sai água potável para beber e também para fazer comida. A tia Lúcia é responsável pela cozinha da escola. Tia Lúcia, foi preciso então improvisar esta semana? Com certeza. Eu, tanto para beber como para comida, eu tive que usar só água do filtro. O que a senhora encontrou segunda-feira quando veio trabalhar? A água estava escura, parecia que tinha lama na água. E fora o gosto ruim também, né? E o cheiro. E para a senhora usar água para lavar a louça? Para quê? Como é que foi segunda-feira? Para limpar a escola também foi difícil? Tudo foi difícil porque a água estava suja, né? Então não dá para limpar nada com água suja, né? A salvação foi o filtro. Aliás, até hoje está sendo o filtro. Porque a água, ela ficou mais clara, mas o cheiro e o gosto continua. E a escola agiu corretamente. A orientação é que esta água alterada não seja usada para o consumo. Então a gente recomenda que as pessoas descartem essa primeira água, né? Mas a gente sabe que todos os cuidados estão sendo tomados no processo de tratamento, né? E estamos atendendo esses padrões de potabilidade. Se a água não tiver retornado ou a cor, o cheiro e o gosto permanecerem ruins por mais de três horas de uso, a população pode entrar em contato com o DEMAI pelo telefone 156 para que o problema seja investigado.